Feliz demais de receber aqui a Isaura Fabri Escalize de Amparo, São Paulo. Eu tenho parentes aí em Amparo, viu Isaura? A minha prima Cris, a minha prima Cristina, já foram pro céu, né? O meu tio Armando e também a minha tia Vilma. Mas Amparo é uma cidade gostosa. Ah, quem não conhece deve conhecer. Obrigada Isaura que você reativou o cadastro. Vou colocar você no sorteio, menina. Boa sorte pra você, obrigada por reativar o cadastro. E quem também reativou o cadastro, voltou pra nossa família, foi a Maria Luíza e Silva Pacheco, de João Pinheiro, Minas Gerais. Mineirinha que nem eu. Benção, benção. Bom demais. Vocês estão dobradinhas aqui porque vocês vão lá pro sorteio, viu? Amanhã é o sorteio, fica ligada comigo amanhã. Mas fique ligada agora, porque agora nós vamos conversar com a Tatiana Martinelli, que é mentora de um projeto que ajuda mulheres com câncer. E nós estamos num mês muito propício, porque geralmente todo o trabalho com as mulheres com câncer fica muito focado em outubro, no outubro rosa. Mas a mulher deve cuidar da sua saúde, da sua beleza, do seu bem-estar durante todo o ano. Portanto, hoje, especialmente hoje, você é muito bem-vinda. Eu que agradeço, Ita. Obrigada pelo convite, obrigado por estar aqui. E pra gente poder compartilhar cada vez mais, né? Um projeto que é super bonito, é super acolhedor, a gente leva muito amor, a gente leva muito carinho. Então é muito gratificante. E esse projeto Bem Te Quero, o que te fez colocar esse nome, fazer o projeto, a inspiração? O que te movimentou? A inspiração veio minha mãe, né? Minha mãe foi diagnosticada de 2017 pra 2018 com câncer no intestino. E a gente acabou ficando uns 12 dias, porque ela fez várias cirurgias, né? Então, acho que a gente tava num período ali bem complicadinho. Tanto é que quando a gente fez o primeiro diagnóstico com o médico, o médico deu seis meses pra ela. E aí, tanto é que a gente tava passando o Natal, eu falei, gente, vai ser o último Natal da minha mãe. E aí a gente chorou, a gente se abraçou, eu falei, não, não vai ser. Aí a gente procurou outros médicos, e graças a Deus a gente conseguiu. Ela fez o tratamento, e hoje ela tá aí, sã e salva. E aí teve um dia que eu tava chorando, na verdade, né? Porque a gente vai se questionando, né, Ita? Por quê? Por quê com a minha mãe? Por quê com a nossa família? E aí eu tava num dia lá que eu tava em prantos, acho que eram umas duas horas da manhã, e eu tava me questionando pra Deus, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa pra levar pra outras mulheres. Porque eu sempre quis fazer voluntário com criança, ou com idoso. E aí eu tava, naquela época, eu tava fazendo curso de automaquiagem pra ser maquiadora, porque eu sou maquiadora profissional também, eu falo que eu sou por hobby, né? E eu falei, já sei o que eu vou fazer. E na época o Hospital de Amor tava vindo pra Campinas, eles estavam abrindo uma sede aqui. E eu vi essa reportagem... Ali na Moreiras, né? Isso mesmo. Aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu tive um site nesse dia, montei o briefing e levei pro hospital, e eles super abraçaram. E o que a gente faz nesse dia? A gente leva a autoestima pras mulheres. Então, eu pego como voluntária as mulheres, como cabeleireira, design de sobrancelha, maquiadoras, manicures, aí a gente tem um coffee break. Então, a gente junta essa galera aí da profissão da área da beleza, e leva a autoestima pras essas mulheres que passam pelo processo contra o câncer. E isso acontece lá mesmo no Hospital do Amor? Dentro do hospital, isso. A gente faz duas vezes ao ano, a gente faz em março, que é o mês das mulheres, e outubro. E às vezes tem algumas ações que a gente faz em outros hospitais também. Em dezembro, ano passado, eu fiz um curso de mini auto maquiagem para as mulheres com câncer, e também foi super gostoso. E uma das coisas que, eu não sei se é impressão minha, mas por conta da queda dos pelos, sobrancelhas, cílios e etc., muitas delas não querem nem sair de casa. Como que você trabalha, eu estava falando com a Ellen sobre autoestima, como que você, entendendo da maquiagem, a valorização, a harmonização do rosto com a maquiagem, você consegue fazer, resgatar a autoestima dessas mulheres? É um trabalho difícil, então eu vou confessar para você. Você está lidando com dor. Exatamente. Porque muitas das mulheres que começam e iniciam o tratamento, elas se isolam. Então, muitas não querem fazer parte da ação. Tanto é que eu até brinco, olha, mas eu vou aí na sua casa, vou te pegar, vou te trazer, vou te acolher. Mas muitas vezes, algumas dessas mulheres não conseguem. Mas eu acho que a forma da gente lidar e falar com elas, a gente consegue trazer elas dentro da ação. E eu tenho certeza que isso é transformador na vida delas. Hoje eu tenho voluntárias que tiveram câncer, e elas são voluntárias da Ação Mente Quero. E que então, porque nesse momento ali da ação, a gente dá um up de autoestima para as mulheres, né? Porque a estima fica ali baixa. Eu via pela minha mãe, minha mãe sempre foi uma pessoa extremamente veidosa. Eu aprendi a gostar de maquiagem por causa da minha mãe. Então, eu via minha mãe passar batom, e quando eu vi que ela não tinha forças ali naquele momento do câncer, foi bem difícil para a gente. Eu falei, então é nesse momento que a gente fala, não, a gente tem que levar a autoestima mesmo para essas mulheres. Eu acho que não é só também falar de autoestima, mas eu acho que a gente poder estar ali acolhendo essas mulheres naquele momento de dor, né? A gente poder ouvir histórias, histórias de superações das mulheres. Então, é muito gostoso isso. Tem fotos da sua mãe também? Você trouxe ou só das ações? Eu não sei se trouxe, a gente colocou, mas acho que é só da ação mesmo. Só das ações. Eu fiquei curiosa. A sua mãe hoje está bem? Está bem. Ela mora comigo, eu trouxe ela em São Paulo, e eu acabei trazendo ela para morar junto comigo. Mas está bem, graças a Deus. Já faz quatro anos aí, ela faz periodicamente sempre os exames, né? E graças a Deus está... Então, é isso que nós queremos hoje trazer para você. Eu sei que nós estamos com todo o Brasil e esse mês especial amanhã é o Dia Internacional da Mulher, mas eu não quero que a gente se resuma a um só dia. O que nós queremos todos os dias aqui no programa mulher.com é levar para você esperança, levar alegria, levar vontade de continuar vivendo problemas todos nós temos. Às vezes, pessoas têm problemas até mais graves. Hoje, graças a Deus, o câncer, ele tem muito mais expectativa de vida do que tinha no passado, os medicamentos estão muito mais avançados. Então, eu sei que você está vivendo um momento de dor, mas não deixa a dor ser maior que você. Aproveite projetos como esse, você que é da cidade de Campinas, ou você que costuma vir no Hospital do Amor para algum tipo de tratamento, informe-se sobre esse projeto, Bem Te Quero, porque você falou que acontece em março e em outubro no Hospital do Amor. Exatamente. Eu acho que a gente também quer salientar um pouco, porque a gente fala que prevenção é, porque a gente foca muito no Outubro Rosa, né, Ita? E eu acho que a gente tem que lembrar e potencializar que a prevenção é o ano inteiro, né? Mas a gente quer abrir mais ações aí para fazer em outros hospitais também, inclusive, e cada vez mais a gente poder levar o autoestima para essas mulheres aí. Agora, quando você faz uma maquiagem, você usa produtos industrializados, né, da cosmeceútica, tem alguns que são, assim, próprios para isso, mas o que é interessante orientar essas mulheres que não podem vir aqui, por exemplo, estão lá no Pará, estão em Rondônia, estão longe aqui da cidade de Campinas, mas gostariam de ter também esse momento seu, sabe, de auto-maquiagem, de ter um momento com entender a dor das outras mulheres que estão passando por isso também, alguém que já teve câncer, tem alguma restrição em relação à maquiagem? Olha, depende muito da marca, né? A gente tem um apoiador hoje que a gente faz sempre a nossa ação, então a gente não tem esse problema, ela é testada tecnologicamente, então, porque quando a gente resolveu trazer isso para a ação, a gente também teve que ir atrás para... porque muitas têm, né, alergia e tudo mais, mas esse problema a gente não teve, graças a Deus, então a gente conseguiu uma marca aí que conseguisse trazer... E é parceiro de vocês, apoiador do projeto. Super, super. E aí a gente não pode aqui falar, mas, por favor, daqui a pouquinho nós vamos colocar aqui as formas de contato do projeto, né, Bem Te Quero, também da Tatiana Martinelli, e aí a gente vai entender, né, que perguntar não custa nada e se você precisa de um produto como esse que não te dê alergia, não te dê nenhum tipo de reação e não prejudique o seu tratamento, então esse é o produto ideal. Daqui a pouquinho a gente vai colocar, você já deixa a caneta e papel aí na mão para anotar ou o celular para poder anotar aí essas informações. E aí a gente gostaria de entender, você hoje está aqui porque, como você disse, que faz em março e em outubro. Agora em março está programado para quando? Dia 18 de março, não nessa segunda agora, a próxima segunda. Sem ser nessa segunda, na outra? Isso, na outra. E já vai ter o evento lá no Hospital do Amor mesmo? Vai ser lá no Hospital do Amor. Quem pode participar? Tem que ser paciente? Geralmente a gente pede para paciente ou quem já tenha passado pelo próprio câncer, né, e que queira lá contar a história de superação dela, a gente vai receber de braços abertos. Pode também? Pode. Aliás, você está convidada também. Eu ia falar agora, curioso. Vai lá, claro, vai lá nos prestigiar. Para abraçar esse projeto também, estar junto. Pode ir. Então vamos lá, dia 18 de março, uma segunda-feira, que horas? Das 13 horas às 17 horas no Hospital do Amor. A gente vai ter algumas atrações inclusive municipais. Das 13 às 17? É. Vai ter brinde, vai ter sorteio, vai ter umas comidinhas gostosas. Gente, eu não vou vir fazer o mulher.com nesse dia, vai estar lá. Ah, eu não vou poder ir, que pena. Mas as meninas estão convidadas. Sim, exatamente. Quem quiser, é só chegar lá no hospital, a partir das 13 horas a gente vai estar lá. Perfeito. Existe uma sala especial? Isso. Eu não sei se vocês conhecem, a estrutura do hospital é linda, maravilhosa. E o pessoal de lá é extremamente acolhedor. Tem aquele jardim grande no meio. É, super bonito. Inclusive, tem gente que acha que o Hospital de Amor é pago, né? Por causa da estrutura que eles têm. Enfim, existe todo um processo para poder fazer os exames lá. Mas quem chega no Hospital do Amor é a primeira salinha do lado direito. Vocês já vão ver, lá vai estar todo mundo tumultuando ali, porque a gente vai ter terapeuta também, a gente vai ter skin care, vai ter massagista, então vai ser super gostoso esse dia. Vai ser um dia para a mulher. Vai ser exatamente. A gente não é 8 de março, é 18. É 18 de março. Memoriza isso, dia 18 de março, para você que já teve o câncer, já foi paciente do Hospital do Amor, ou para você que sabe de alguém que está fazendo esse tratamento, que precisa desse momento com outras pessoas, conhecer a dor de outras pessoas, mas também conhecer a beleza interior de cada uma. Porque não é aquilo que a gente vê, mas aquilo que a gente não vê, que muitas vezes está lá abafadinho pela tristeza, que precisa ser trazido à tona. E eu tenho certeza que uma das propostas desse projeto é fazer isso, resgatar valores, resgatar autoestima, resgatar coisas boas que todas nós temos dentro de nós. Exatamente, Rita. Eu falo, eu tento não me emocionar, mas assim, depois que eu comecei o projeto, eu sou uma nova mulher. Ai, que delícia. É, porque a gente vai virando muitas chaves, né? E a gente acaba priorizando outras coisas que fazem sentido com o nosso coração. Então, acho que o projeto é isso. Toda vez que eu faço ação, eu sou uma nova mulher. Você se renova? Sim. Sim. E você faz a maquiagem ou você ensina? Não, na verdade, a gente tem as profissionais lá que é maquiadora. É que você falou que é maquiadora profissional. Sim, é, mas as primeiras edições eu fiz, né? Mas como chega muita gente lá e eu acabo direcionando e administrando tudo, eu não consigo fazer. Mas vai ter uma rede de apoio ali de cabeleireira, de maquiadora, enfim. Mas se der um tempinho, eu vou lá também fazer. Ai, que delícia. E há quanto tempo esse projeto já está em ação? O projeto existe desde 2018. Ou seja, no mesmo ano que a sua mãe descobriu que estava com câncer. Foi de 2017 para 2018, aí teve a pandemia, aí a gente teve que parar, né? E aí a gente voltou em 2021 de novo, novamente com as ações. Estamos aí, na sétima edição já. Na sétima edição. Gente do céu. Olha que bênção. Gente, você percebeu que você pode fazer a diferença? Não sei em que cidade você mora. O que você tem feito para mudar, para melhor a vida de alguém? Pense nisso. Deus talvez queira, né? Você, hoje, assistindo a esse projeto que a gente está apresentando aqui no Mulher.com para ser uma inspiração, para ser um start na sua vida, para você ajudar outras pessoas, ajudar aí outras mulheres. Então, a gente está aqui apresentando o trabalho da ação Bem Te Quero, que vai acontecer no dia 18 de março, das 13 às 17, no Hospital do Amor. Onde fica, Rita Maria, o Hospital do Amor em Campinas? Avenida das Amoreiras, 860, no Parque Itália. Então, a gente convida você, principalmente você que está vivendo aí esse problema, esse câncer. Na verdade, a gente não fala problema, a gente fala esse desafio. Deus está colocando um desafio e desafio a gente vence. Desafio, a gente vai em frente. desafio, a gente pula os obstáculos e segue em frente. O que você gostaria de deixar hoje como mensagem, Tatiana, para as mulheres que hoje estão nos assistindo? Eu acho que, falando em inspiração, minha mãe, né? Então, eu acho que, eu acho que o mais importante também, Ita, é o apoio da família. É essencial, a família está do lado e está apoiando. e fé, né? Acho que a fé é muito importante nesse momento porque é um momento desafiador, não é um momento fácil. Eu começo a falar a minha emoção. Eu estou percebendo a sua emoção. Porque foi um momento bem difícil para a gente, sabe? Eu imagino. Mas a gente vê o quanto ela lutou e eu tenho certeza que ela lutou ali porque a gente estava do lado dela. Então, se vocês puderem estar do lado dessa pessoa que está passando por esse momento desafiador, porque é um momento extremamente desafiador, esteja com muito amor, acolha com muito amor, porque não é fácil, gente. Mas tenham fé, porque a fé é extremamente importante. Gostei disso. Como que vocês custeiam tudo isso? Porque tudo é voluntário, né? Sim. É, na verdade, a gente busca apoio sempre, Rita. Até o ano passado, a gente sempre, graças a Deus, eu sou muito grata para a Pai do Céu porque eu sempre consegui apoios, né? No começo da Ação Bente Quero, a gente, eu praticamente bancava tudo, né? E aí, aos poucos, foram vindo pessoas que queriam abraçar, inclusive a André e a Kátia, que são minhas assessoras de imprensa, me ajudam bastante. Então, a gente sempre consegue o apoio das pessoas. A gente consegue brindes porque a gente tem sorteio lá para as mulheres. A gente consegue fundos para fazer o coffee, comprar brindes para dar para as mulheres porque a gente tem brindes. Mas como eu falei, graças a Deus, a gente sempre tem apoiadores que estão ali com a gente sempre, toda a edição e nos ajudam. E olha, nós estamos disponibilizando o Instagram, né? A Cão do Bem Te Quero, a Cão Bem Te Quero no Instagram. É uma forma de você entrar em contato através do direct, mas também tem o telefone aí se você quiser apoiar, se você quiser ajudar também estas mulheres através do projeto, é só entrar em contato com a Tatiana. Tatiana, muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço. Saúde para a mamãe, manda um beijo para ela. Olha que inspiração que a sua mãe sempre foi para você e mesmo na dor, a inspiração de ajudar outras mulheres. Parabéns. Obrigada, Rita. Obrigada por vocês me fazerem o convite estar aqui. Muito obrigada. Ô, delícia!